Música Fala pessoal, bem vindo a mais um vídeo no canal, me chamo Samuel e o vídeo de hoje a gente vai mostrar como usar aquela RB que você tem, que está sobrando lá no seu provedor usar a seu favor, transformando ela num switch, para você botar lá naquele ponto estratégico dentro da sua rede, para poder estar monitorando lá as ruas, se tem alguma rede lá que está topando e na configuração de hoje vai ser um cenário bem simples, a fim só de te dar alguma utilidade lá para aquela RB lá e a fim de ajudar também aí na qualidade do seu serviço, lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva lá no canal, ative lá notificações e vamos lá para o próximo vídeo agora, né? Pessoal, aqui no cenário de hoje a gente separa o seguinte, a gente tem nossa cloud que vai simular nossa internet, né? A gente tem nosso roteador número 1, aqui eu tenho um PC, só que o meu PC é de gerência, lembrando que isso aqui é um ambiente virtual, então eu preciso de um PC de gerência, porque o pessoal tem pedido bastante para mim fazer no inbox, até porque a interface mais interativa é bem melhor de se fazer, aqui eu vou ter uma rede aqui que vai simular comunicação aqui com o meu switch e que eu tenho aquela simulação da rua 1, rua 2, rua 3, que seja, depende da quantidade de interface, lembrando que o pulo do gato aqui está, que a rua 1 só vai se comunicar com a porta do microtec, do seu roteador, a rua 2 não vai se comunicar com a rua 1, pois só vai se comunicar também com o nosso microtec, né? Então, sem mais delongas, vamos lá ao vídeo. Pessoal, inicialmente aqui no meu laboratório, pessoal, é, eu preciso estartar meus equipamentos, vou estartar eles aqui, meu roteador 2 aqui, lembrando que tá tudo do zero, tá pessoal? Então, é, eu tenho que fazer, se acabar se tornando demorado um pouquinho, fazer isso do zero, né? É, perfeito, aqui tá meu PC, deixa só pessoal, eu pegar aqui o, o Mac, interface, print, detalhe, ó, só pegar o Mac, porque aqui, tem um bug aqui no, no nosso sistema aqui, que ele não, ele deveria aparecer aqui pra mim, no refresh do Nable, só que ele demora, ele até aparece, mas demora muito, então pra não ficar esperando, eu acabo pegando o Mac lá da interface, pra agilizar esse processo, né? 01, 2.00, 2.00, 2.00 Que aí eu acabo sendo o mais breve possível. Lembrando que esse aqui é o R1, né? Se tudo estiver correto, pessoal, eu já, eu já recebo, vi um DHCP nesse, nesse roteador aí, vindo lá da minha nuvem. Então, eu já teria que ter internet, ela é perfeita, eu já tenho internet, tá pessoal? Então, só vou aqui fazer o seguinte, é, vou, é, habilitar aqui um DHCP pro nosso PC aqui não tomar, não ficar tomando, Caindo, caindo direto, né? Conexão mais estável, Barra 24 aqui, na minha, deixa eu ver aqui, qual porta que é, Na minha porta 3, né? Lembrando que se você não sabe o que é o DHCP, eu tenho um vídeo lá no canal que mostra como criar o DHCP, tá? Eu vou fazer aqui o DHCP aqui só pro nosso PC aqui, Lembrando que eu não posso pegar 3 DNS, apenas 2, Perfeito. Criado aqui o DNS, eu vou só desabilitar aqui pra o meu DHCP subir, mas antes não precisa não, tá bom, ok. Vou só desabilitar aqui e habilitar. Dessa forma eu já devo subir aqui com o meu IP. Aqui a gente vai fazer o acesso via, via Romon. Ó, já subi pelo meu IP. Perfeito, pessoal. Pessoal, agora eu vou aqui habilitar o Romon, né? Pra gente poder ter acesso aos demais microticks. Ao nosso suíte, né? Vai virar o nosso suíte. Eu vou entrar aqui. Como eu tô simulando aqui um cenário real, Então eu vou simular como se algum técnico lá tivesse colocado RB lá na rede, né? Então vai servir aqui em IP Nables. Nables é a vizinha, né? Que quer trocar informações. E aqui é pra você ver aqui o microtick. Que é esse cara aqui, ó. Tá lá na minha porta 2. Eu vou conectar o via Mac. Eu já startei ele. Vou só habilitar o Romon pra gente poder... Romon set enable yes. Pronto. Somente isso. Agora se eu pegar aqui e der um Romon aqui... No meu R1, eu já tenho que pegar aqui o meu R2. Tá aqui. Pessoal, pro política aqui eu vou mudar aqui o nome pra R1. Que eu acho bem mais satisfatório. Até mesmo na hora de identificar. E aqui o nosso... Pra mudar o nome, tá pessoal? Vem aqui em System. Identidade. R2. Repara que aqui em cima vai mudar o nome, tá vendo? Perfeito. Agora nós temos a nossa interface configurada. Então pessoal, olha aqui. Eu fiz essa parte aqui somente, ó. Só certifiquei essa parte aqui. E certifiquei essa parte aqui, tá? Lembrando que o meu PC aqui ele não tem navegação. Porque ainda vai ficar faltando o NAT, né? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Se não tem o NAT aqui já. Vamos ver aqui. Uma rotazinha default. Lembrando que eu tô recebendo aqui no meu DHCP cliente, tá? Tá da nuvem lá. Já tem o DHCP aqui recebendo. Vamos dar uma olhada aqui no meu NAT. Não tem o NAT. Vou fazer o NAT aqui só para a gente poder pingar lá e verificar, tá pessoal? Lembrando que quando recebe o DHCP, já vem marcado aqui pra receber rota, receber DNS e receber o NTP. E adicionar aqui a nossa rota aqui lá na tabela de rota. Então basicamente já preencheu, só ficou faltando o NAT, tá? Mas vamos agora a nossa topologia, né? Pessoal, inicialmente aqui, ó. A ideia é o quê? Essa parte aqui toda já tá pronta, né? É de gerência. Já tô com acesso aqui. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar o IP na interface 2. Pra fazer a comunicação com o nosso switch. Vamos lá então. colocar o IP na porta no R2, ó. 192.168.99.1 barra 24. Em que porta? Porta 2. Que é a porta que vai fazer comunicação lá com o nosso switch, né? Lembrando que aqui é somente isso. Agora vamos para o R2. Vamos para o R2. Pessoal, aqui no R2, inicialmente, qual é a forma que seria mais fácil, que é a forma que você é mais vendo o provedor? O cara vem aqui, faz uma bridge e interliga todas as portas. Porta 1. Porta 2. Porta 3. E assim ele vai até a quantidade máxima de portas. Tem algo errado em fazer isso? Não. Não tem nada errado em fazer isso. Vai funcionar? Vai funcionar. Só que, pessoal, o que que acontece? Quando você cria uma bridge e você não segmenta ela pra essas redes aqui, ó, não se enxergarem. O que que acontece? Qualquer pessoa enxerga qualquer coisa que tiver na demais interface. E a ideia aqui não é essa. A ideia aqui é que apenas uma interface se comunique apenas com a interface do link. Isso ficaria similar a um switch VLAN. Entendeu? Ficaria similar a um switch VLAN nesse caso. Só que existem algumas formas de fazer isso. Você pode fazer, como tá dentro da rede, você pode fazer VLAN, segmentar por VLAN. Só que se você segmentar por VLAN, acaba... Você tem que ter uma prática ou tem que entender aquilo que você tá fazendo, né? Então, acaba se tornando trabalhoso. Então, o que que a gente costuma fazer a fim de atender e resolver esse problema? Pessoal, a ideia aqui é que o switch, a rua 1, não se comunique com a rua 2, apenas com a interface de link. Tá, pessoal? Pessoal, como aqui é um ambiente laboratório, acaba que a gente não nomeia interface, mas é de extremo importância você nomear interface, tá? Vamos ver aqui a 2... A 2 e a 0... A 2 e a 3 são interface aqui que vão para a rua 2. É a rua 1, né? E a 3 aqui é a rua 2. Então, tá aqui, devidamente, é... Deixa eu só... 1, 2... Pronto, tá numerado aqui agora direitinho. E a ideia é o quê? Repara que agora eu preciso fazer... Tá todo mundo na mesma bridge, como eu te falei, ela faz uma bridge. Agora eu preciso que essa bridge, que é a bridge de interface virtual, se comunique lá com a nossa primeira, com o nosso R1, né? Então, eu vou usar aqui o mesmo segmento de rede, na interface bridge. Porque agora eu juntei tudo numa bridge, então faz tudo parte daquela mesma bridge. Lembrando que eu preciso aqui também fazer uma rota, né? Para ele encaminhar para a nossa R1. E agora, pessoal... Eu consigo pingar lá o meu R1. Ou deveria. Perfeito. Se tudo indicar, eu também consigo pingar a internet. Pois eu tenho o NAT lá na primeira RB, então eu consigo pingar lá a internet. Só que agora é o seguinte, pessoal. Repara que todas as interfaces estão dando a mesma bridge. E a ideia é que o PC1 não pingue o PC2 e o PC2 não pingue o PC1, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer uma saída aqui na R1, né? De forma que a gente consiga fazer com que ele se comunique, né? Vamos fazer aqui um... Porque nesse laboratório o PC2 serve, o VPC acho que não faz o PC2 serve. Se eu botar um DHCP... Deixa eu tentar aqui botar um DHCP aqui, pessoal. Se eu botar um DHCP nessa porta, pode ser que funcione. Vamos ver aqui... Lembrando que isso aqui eu não fiz ainda, tá, pessoal? Número 8, 100.1 barra 24 na minha interface de número 2. Eu acho aqui 2, 2. Interface de número 2. E eu vou jogar aqui um DHCP em cima da minha interface número 2. Por que que eu tô fazendo isso, pessoal? Afim de que meus PCs peguem IP, tá? Bom, já joguei o DHCP, já fiz a comunicação. Então, vamos ao DHCP. Olha lá. Peguei IP. Ele pegou o 253. Vamos aqui no VPC2. DHCP. Então, vamos lá. O VPC1 pegou 253. E aqui 252. Vamos tentar um ping aqui. Do 192.168.99253. Olha lá. Eu consigo ping para o meu PC que tá na R1. E assim, pessoal, vice-versa. Vamos ver aqui o PC que tá aqui. 192.168.99.252. Que é aquele cara que tá lá. Veja que eu consigo ping também. Vamos aqui agora voltar no nosso R2. E vamos fazer o seguinte. Vamos usar um recurso chamado Horizon. Então, qual é a ideia aqui? Numerações no Horizon diferentes se comunicam. Numerações iguais não se comunicam. Basta eu vir aqui na interface do link. Aplicar o Horizon de número 1. Automaticamente, pessoal. Uma porta passa a não se comunicar com a outra. Tá? Essa porta aqui, ó. Passa a não se comunicar com a outra. Vamos colocar aqui numerações iguais, né? De forma que sejam diferentes as demais interfaces. Vamos fazer o teste novamente. Repara que eu não consigo mais ping para o meu vizinho. Para o meu... Minha rua 1. Nenhum IP que eu pegar na rua 1. Eu vou conseguir. E assim vice-versa, pessoal. Ó. Antes eu conseguia o IP. É... Conseguia ping para o IP2. Agora eu não consigo mais. Se eu pingar para o meu gateway. Será que eu consigo lá para o meu R1? Vamos testar aqui. Olha lá. Normalmente eu consigo ping para o meu R1. Vamos ver também o nosso... O nosso segundo PC da rua 2. Normalmente eu consigo ir ping para o meu R1. E também consigo para a internet. Repara que desta forma... É... Eu estou... É... Fazendo com que esta rua... Não se comunique com esta rua. Porém, esta rua vai se comunicar com o R1. E esta rua também vai se comunicar com o R1. Tá? Pessoal, se você gostou do vídeo. Deixe o like lá. Se inscreva no canal. Tá bom? Para poder estar ajudando aí. E... Até a próxima. Pessoal, se você gostou do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.